Deixa eu não ler Que Jesus ao meu lado está Faz de mim um vencedor Não importa qual seja a minha dor Faz de mim um enviado teu Para tua obra realizar E do teu poder testemunhar E por fim Jerusalém alcançar Deve ser certo o Senhor E andar sobre a revelação Partilhada em sua comunhão Lama a Ele sempre o meu coração Faz de mim um vencedor Não importa qual seja a minha dor Faz de mim um enviado teu Para tua obra realizar E do teu poder testemunhar E por fim Jerusalém alcançar E do teu poder testemunhar O que é isso?